Você sabe que em cada nação existe um príncipe do principado e potestades do ar que governam aquela nação? Havia no livro de Daniel uma descrição do príncipe da Pérsia, do príncipe da Grécia. Tinha uns príncipes que controlavam e causavam tumulto e nós somos embaixadores do reino dos céus aqui na terra e nós temos a nossa responsabilidade para lutar contra essa influência maligna desses príncipes. Mateus 16 diz o seguinte, quando a igreja foi mencionada pela primeira vez Mateus 16, 16 Também Também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra, esta rocha, edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevaleceram contra ela Irmãos, nós somos a igreja do Senhor As portas do inferno não prevaleceram contra nós Dar-te-lhe a chave do reino dos céus O que ligares na terra terá sido ligado nos céus Esse ligar é atar, amarrar, prender com cadeias E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus Esse desligar é libertar alguém preso, alguém atado com cadeias Nós temos essa autoridade Você acredita que nós temos essa autoridade? Não é apenas como mais uma igreja Nós temos a autoridade como a igreja Efésios 1 Quando eu falei dos versículos 9 e 10 Desvendando-nos o mistério da sua vontade Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo Deus tem uma vontade Essa vontade Vem de uma proposta Que Ele estabeleceu e que lhe dá prazer Irmãos, tudo que Deus faz tem que dar prazer Nosso serviço a Deus tem que ter alegria A obra de Deus tem que ser feita com prazer Com alegria Então Deus tem uma proposta Essa proposta é um mistério da sua vontade Esteve oculto por séculos e gerações Mas agora Deus desvendou-nos por meio dos seus profetas e apóstolos E qual é esse mistério, já disse? É de fazer convergir em Cristo Todas as coisas Na plenitude dos tempos Tanto as do céu Como as da terra Mas pra isso acontecer Deus deu Esse Cristo Para a igreja E essa noite eu quero mostrar pra você Que Cristo Deus deu pra igreja Deus deu um Cristo, irmãos Que tem total autoridade sobre todas as coisas Qual é essa total autoridade? Dá uma olhada aqui no versículo 20 O qual exerceu Ele em Cristo Ressuscitando-o dentre os mortos E fazendo-o sentar a sua direita nos lugares celestiais Cristo que se humilhou Pra se tornar um homem Ele venceu como homem Deus o fez Senhor e Cristo E o exaltou Hoje, irmãos, Ele foi exaltado A deserta do Pai Está sentado nos lugares celestiais E você sabe onde é? Onde são esses lugares celestiais? É acima Acima De todo principado E potestade Cristo e nossa cabeça Está acima De todo principado Todo tipo de autoridade E potestade E poder E domínio E de todo nome que se possa referir Não só no presente século Mas também no vindouro Você tem esse Cristo como cabeça E a igreja tem a autoridade dele Nós mandamos nos principados Nós mandamos as autoridades No príncipe da Grécia No príncipe da Pérsia E nós mandamos no príncipe que perturba aqui no Brasil Dos príncipes que perturba aqui Na América do Sul Vão ficar sentados esperando? Nós não temos responsabilidade Como igreja nós temos a nossa responsabilidade Essa noite eu queria pedir para vocês Como igreja Usar a nossa responsabilidade Para mudar esse país Vamos orar Com autoridade Vamos orar por esse país Porque irmãos Esse país tem sido usado Para espalhar o evangelho do reino Amém Esse país tem sido usado Irmãos Para mandar missionários Recursos humanos Recursos financeiros Para demais países E demais continentes É verdade E Satanás sabe disso Tem um príncipe aqui em cima Nos ares Que é tornar esse país cada vez pior Os empresários que estão no nosso meio Estão sofrendo muito É verdade Muitas empresas Muitas empresas fecharam Muitas pessoas ficaram desempregadas Nosso poder financeiro Parece que caiu muito Ele quer nos deter Ele quer nos fragilizar Mas nós não concordamos com isso Nossa cabeça é superior a ele Amém Amém Mas eu só quero pedir Que o Senhor venha intervir Amém Nesse país Amém Amém Que nós tenhamos Ordem Amém E paz Amém E prosperidade Amém Para servir ao Senhor Amém Amém Para levar esse evangelho A todos os cantos da terra Amém Pedir para o Senhor Continuar usando esse país Amém Amém E também De todos os outros países Que precisam de oração Eu vou destacar Venezuela Amém Venezuela Com toda situação política Economicamente Está um caos Nossos irmãos que vêm de lá Nos trazem notícias Em que está cada dia pior Não estou aqui Falando nada de política Estou falando que a situação O povo está cada vez pior Os irmãos ainda mantém Um ânimo bom Mas sem condições de viajar Sem condições de fazer conferência Sem condições Estão totalmente amarrados Não tem como avançar A coisa está realmente difícil Muito difícil Então eu queria Irmãos O que vocês acham? O Salomão me disse Hoje de manhã Pedro Que tal a gente Aprender a usar Nossa autoridade Para mudar essa situação Amém Como membro Do corpo de Cristo Como membro Da igreja Do Senhor Nós juntos Usarmos Autoridade Para o Senhor Amarrar Satanás Amarrar toda Essa situação Negativa Corrupção Parece não haver saída Nós queríamos pedir Para o Senhor Desamarrar o Brasil Amém Libertar esse país Amém A serviço da obra Do Senhor Amém E também aproveitar A orar por Venezuela Amém Uma situação Muito difícil Amém 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 Amém. 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 Señor, perdona los pecados de tu pueblo. Nosotros esta tarde oramos por Venezuela. Amém. Perdona toda la idolatría. Amém. 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 Señor, tu pueblo en Egipto fue librado cuando clamaron. Tu libraste, Señor, del yugo de Faraón. Tu sacaste a tu pueblo. Señor, nosotros clamamos. En nosotros no hay fuerza. La fuerza está en Ti. Tú eres nuestro Dios soberano. Tú eres el Dios de los cielos y eres el Dios de la tierra. Subyuga a los principados, subyuga a las autoridades. em nome de Jesus libera 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 Senhor o povo clama em Venezuela as iglesias tudo o que seja detenido Senhor libera esta noite oramos livranos em nome de Jesus clamamos a ti como um só homem como a teu corpo ejerce a tua autoridade libra a nossa nación tu és Deus nós confiamos em ti tu és nosso Deus tu és nosso Deus tu és nosso Deus